Música Primeiro-Ministro, delegado Zizio Pereira, ao encontro do Presidente da República, onde relata o serviço governo uniano. Tua e da Zenda Semanal, cada quinta, Primeiro-Ministro, Karela Salanda Guzman, ao encontro do Presidente da República, onde relata o serviço governo uniano, mas a quinta semana não, se foi governo ausência no delega, fale ministro, presidência e conselho ministro, a Zizio Pereira, onde encontro do Sefe Estado. Afém do encontro da Zizio Pereira até tem, se foi governo, a marca presença e encontro semanal do Sefe Estado, também ocupado do serviço selo. Hoje, semana a semana, o Sr. Primeiro-Ministro viu o seu Presidente da República, mas também, o Sr. Primeiro-Ministro, nós 11 horas de reunião voltada, para a Sextão de Segurança, e tínhamos comemorações no mês de agosto, no Ampapa, na visita. O Sr. Primeiro-Ministro, delegado, como é só o Sr. Presidente? A me colheu, Sr. Presidente, boa-tira-nabê e preocupação, governo, o Presidente Nian, para a Tau Matan. Segurança, com certeza, que é importante teres também. E tem visita ao Papa Nian, e temos visita ao Secretário-Geral, Nações Unidas Nian, Engenheiro António Guterres, e te celebramos a Interfet, em Lima, e te celebramos a consulta popular, em Lima, e a 30 de agosto de 1999, e te posso ser anual, e te tem povo, com coragem, com a volta, e te restaura, e te tem independência. E te tem nação, e te tem sim, bem-naca, importante teres, com a presidência, o governo, esforço máximo, para coordenar, e te discutir detalhes, esse programa, e te organiza, com a Interfet, e te organiza, com a UNTAEP, 30 de agosto, e te organiza, com a Ampapa, e te organiza, com a Secretária-Geral, Nações Unidas, em Lima, não é, senhor presidente, satisfeito, com o progresso. Mas que governante, não é, foi na razão, catar, se é o governo, na bela, a soro, se é o Estado, também ocupado, o serviço, selo, e a informação, se foi um decredível, para o catar, não é, mas o desentendimento, entre se é o Estado, no se é o governo, não é, foi informação, é claro. Agostinho da Costa, Matheus Romário, Gêmen. Gêmen.